Nos últimos anos, o cenário aeroespacial da Ásia Pacífica passou por mudanças significativas, com a introdução do caça Sukhoi Su-30. Países como Malásia, Indonésia e Índia investiram nesse caça de primeira linha, demonstrando uma mudança no equilíbrio de poder regional que não pode ser ignorada. Su-30 é um caça multifuncional de alta capacidade, originado do Su-27 Flunker. Ele se destaca por sua incrível manobrabilidade, alcance extenso e capacidade de carregar uma variedade impressionante de armamentos. Por outro lado, em um mundo onde a segurança nacional depende de tecnologias de ponta, o caça Gripen, fabricado pela Saab, surge como uma solução moderna e eficiente para as forças aéreas que buscam superioridade nos céus. Concebido na Suécia, o Gripen é um caça multifuncional de 4ª geração Plus ou 4ª geração Mais Mais, projetado para executar missões ARAR, ar-superfície e de reconhecimento com maestria. Sua versatilidade e capacidade de adaptação a diferentes cenários o tornam uma ferramenta valiosa em um ambiente geopolítico em constante mudança. Pois bem, vamos explorar as características de ambos e mostrar o que fazem deles máquinas de combate formidáveis. Enquanto isso, dê um like, se inscreva no canal e bora pro vídeo! Configuração aerodinâmica O Su-30 herda a aerodinâmica excepcional do Su-27, asa em delta pura, com canardes bem à frente na fuselagem. O design do Su-30 foi projetado com a intenção de superar o F-15 Eagle americano, possuindo grande capacidade de sustentação, o que se traduz em excelente manobrabilidade em altas velocidades e ângulos de ataque. Já o Gripen apresenta uma configuração aerodinâmica em delta canard, que proporciona alta manobrabilidade, permitindo que ele execute curvas muito fechadas e domine totalmente o combate aéreo aproximado. Comparar caças como o Su-30 e o Gripen exige que consideremos diversos fatores. Em resumo, o Su-30, com seu empuxo vetorial e design otimizado para altas velocidades, se destaca em manobras de alta energia e ângulos de ataque extremos. Ele pode realizar manobras acrobáticas impressionantes, como a Cobra de Pugashev, e mantém o controle em situações de voo que levariam outros caças a entrar no stop. Por outro lado, o Gripen, com seu design delta canard e sistema de controle de voo fly-by-wire, é extremamente ágil em baixas velocidades e combate aéreo aproximado. Ele pode mudar de direção rapidamente e possui uma taxa de rotação elevada, o que o torna um oponente difícil em um dogfight. Fatores a considerar. Número 1. O Su-30 é mais manobrável em altas velocidades, enquanto o Gripen se destaca em baixas velocidades. Número 2. O Su-30 pode voar em ângulos de ataque muito altos. O Gripen também possui alta capacidade em ângulos de ataque elevados, mas não no mesmo nível do Su-30. Número 3. O Gripen geralmente tem uma taxa de rotação mais alta que o Su-30, o que significa que ele pode virar mais rápido em torno de seu eixo. Número 4. O Gripen, sendo menor e mais leve, geralmente tem um raio de curva menor que o Su-30. Ou seja, o Gripen possui maior capacidade em curvas fechadas. Se tratando da configuração aerodinâmica e design, não há uma resposta definitiva para qual caça é superior. O Su-30 e o Gripen possuem características de manobrabilidade diferentes, cada um com seus próprios pontos fortes. A melhor escolha depende do tipo de missão e do cenário de combate. Em um combate aéreo aproximado, o Dogfight, o Gripen, com sua agilidade e capacidade de virar rapidamente, pode ter uma vantagem. Em um combate de média a longa distância, o Su-30, com sua velocidade e capacidade de manobra em alta energia, pode ser mais eficaz. Relaxe! Estamos falando apenas de aerodinâmica e design aqui. Existem muitos outros fatores importantes a serem considerados, como aviônicos, armas, capacidades de combate e custos operacionais. Cobriremos tudo isso nos próximos vídeos desta série, comparando o Su-30 e o Gripen. Fique ligado! 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 Obrigado.